Segundo uma pesquisa do SEBRAE e da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, o Brasil tem, pelo menos, 42 milhões de empreendedores e está entre os 10 países com mais empresas cadastradas. O cenário pode mais que dobrar nos próximos 3 anos, devido ao número de pessoas que pretendem iniciar um novo negócio. Mas será que esses potenciais empreendedores estão preparados para serem empresários ou lhes falta educação empreendedora? Quem conversou conosco sobre esse assunto foi Maísa Damasceno, analista de negócios do SEBRAE Lagoas, que trouxe várias novidades em capacitação, cursos e editais de seleção. O empreendedorismo muda vidas. Saiba tudo sobre esse tema. Todos os dias, às 7h às 18h, no canal 35.2 da TV Cidadã e no nosso canal no YouTube.